Eu fico aqui, igual eu falo, até amanhã de manhã. O que você acha disso aqui? Uma bota de mil reais? Espunha. Estou fora. Espunha atrás, duas. Fala galera, beleza? Hoje a gente veio trazendo um desafio. De piscina e rua nesse calor. Nota um calor, gente, que só Jesus sabe. Mas hoje a gente veio trazer um desafio. Quem ficar por último na boia, ganha mil reais. Esses mil reais já são meus. Já são meus. Já ganhei, gente. Já ganhei essa aí. Bora então? Vamos ver, né? Até o final do vídeo vocês vão descobrir. Então galera, meu pai, que é o cameraman. Fala aí pessoal, beleza? Estou por trás das câmeras aqui. Ele vai fazer vários desafios pra gente. Pra gente cair na piscina, vai jogar espuma, vai jogar... Muita coisa. Muitas coisas, né gente? Eu já ganhei. Então já dê seu like aí. Se inscreve no canal pra gente chegar a 3 milhões. Se tá muito perto. E compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. Mas chega de enrolação. Bora lá? Bora lá. Então galera, aqui temos as 4 boias. Sim, eu vou escolher essa daqui. Eu também vou escolher essa. Não, 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 não. As duas não. Aí que tá. As boias serão sorteadas. Os patrões estão aqui. Vocês vão sortear qual boia vão ficar. Beleza. Então tá, bora. Então bora lá. Eu primeiro. Olha o olho fechado, Brenda. Olha, o olho fechado. Cadê? Cadê a mão? Aqui. Boa. Já peguei a minha. Vamos ler junto. Vamos lá. Vai, um, dois, três e vai. Vamos lá. Primeiro uma amostra. Ai, gente. O meu é Donuts marrom. Deixa eu ver. Donuts rosa. Nossa. O desafio vai ser muito legal. Muito irado. Ah, não. Mesmo nível de dificuldade pras duas. Nossa, então tá. Vamos lá. Aí, ó. A minha já tá meio longe. A minha é qual? Marrom, né? A sua rosa. A sua é a rosa e a da Brenda é a marrom. Ah, é a da gelada. Ah, nem tá gelada assim. Nada é gelada. Nossa. Eu já... Não, nós vamos esquentar. Será que eu vou ganhar esses mil? Tá difícil, hein? Ai. Você tem isso? O desafio vai... Ó, a brisola já quase perde no começo do desafio. É, eu já senti que eu acho que a Brenda vai levar esses milão, viu? Ó, gente. A força. Aí, ó. Conseguiu as duas devidamente posicionadas. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Não, é que eu não... Eu vou... Não, é que eu não... Não, é que eu não... Não, é que eu não... Alguns momentos depois... É, tá muito parado o desafio. E eu tenho algo bem divertido. Nossa. Essas bolinhas... Vai tá caindo a gente. Eu vou jogar... Eu fico aqui até amanhã de manhã. Fica? Pois é, então tá. Eu vou jogar a bolinha. Eu vou jogar a bolinha. Eu vou jogar a bolinha. Brenda, presta atenção na regra, hein? Aham. Eu vou jogar a bolinha. E vocês vão ter que pegar. Pegar? Beleza? Vão ter que segurar a bolinha. Tá. Detalhe, eu não vou jogar a bolinha tão na mão assim, não. Então... Aí vamos supor, quem pegar a bolinha ganha pontos, né? Vamos supor, assim, sei lá. Olha aí. É, quem pegar a bolinha... É, tem que pegar a bolinha. É esse que é um... Vocês tem que pegar a bolinha, mas... Então tá. Não vai ser fácil. Esse que é o... Vamos lá, segura aí, Brenda. Se vira, se vira, se vira. Um, dois, três e... Foi. A Brenda já não segurou, perdeu o ponto dela. Ah, poxa. E eu falei que ia ser difícil. Agora vai ser a... Me. Mas eu não caí da boa, hein, galera? Boa, boa. Lembrando que a Brenda não caiu, continua aí. Vamos lá, gente. Agora a Miss Lennie. Pega aí, Miss Lennie. Ah, a Miss Lennie segurou, hein? Segurei. Pô, parabéns, hein? Boa, 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 boa. Já ganhei isso. A Brenda já... Ai! Tomei a cabeça. Agora vai ser dez segundos de disputa de água. Uma vai jogar água na outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, essa pontuação eu vou dar pra Brenda. Tá um a um na pontuação. Porque a Brenda tá muito mais efetiva. Pode ver que a Miss tá muito mais molhada. Olha. Nossa senhora, já tomou uma guarda na cara de novo? Brenda Ball elevou o ponto dessa vez. Tá bom, tá bom. Agora vamos pro próximo. Eu fico aqui, igual eu falo, até amanhã de manhã. O que você acha disso aqui? Por conta de mil reais? Espunha. Estou fora. Espunha atrás das duas. Vai, gente, sai. Esquiva. Vocês vão ficar tomando que espumada aí, pô. Nossa senhora, olha o Bicileno que vai enxergar, tá? No olho. A Brenda tá tranquila, né, Brenda? Sai daí, sai daí. Moça. Vamos, vamos, Bicileno. Derruba ela. Agora tem que derrubar. Uma derrubar a outra. Não vai lhe botar. Olha que parece que a Mi tá bem surdinha. A Brenda também. Essa disputa deu um empate bom. Vai dificultar. Toma. Só no C? Então, galera, eu gostei mais da espuma. Achei a mais eficiente de todas no combate. Já tá engolindo. Engoliu, Brenda? Não tá aqui. Mas, César, não tem que fugir da espuma, não, pô. Vocês têm que uma derrubar a outra. Gente, é mil reais, gente. É demais. É mil quanto. Vai, Brenda, vai. Derruba ela, Brenda. Porra. Estão muito devagar. Vai, vai, Brenda. Vamos lá. Vocês têm que aproximar uma da outra agora. Boa. Boa, boa. Vai, vai, vai. Força, Brenda. Tá quase. Vamos, Lê. Vai, Brenda. Tá ardendo? Isso é ótimo. Ah, boa. Agora, agora. Agora vai ter um vencedor. Não é possível. Vai, gente. Vai. Vamos. Vai, vai, vai. Vai, Miss Lê. Você tá quase derrubando ela. Tô vendo que tá medindo. Ah, não. Vocês estão devagar demais. Eu já tinha derrubado há muito tempo. Vai, Miss Lê. Pega pela goia. Vai, Brenda. Ah, Brenda vai ganhar. Vai, 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 vai. Muito bom, cara. As duas. Vocês são... Ó, uma coisa eu tenho que admitir. Todas duas são excelentes. E um real. E um real. Eu vou ganhar esse um real. Que isso, cara. Que puta. Vai de novo, de novo. Toma. Vai, Brenda. A Miss Lê vai cair. 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 Vai, Brenda. Aproveita, Brenda. Isso, Brenda. Acaba de afundar ela. Levanta os pés dela. Vai, Brenda. A Brenda vai ganhar os mil cuntos, cara. Caramba. Vai, Brenda. Chega perto. Nossa, a Miss Lê vai ficar agarrada nesse momento. A disputa é eletrizante. O olho dela está ardendo. Ela está em uma posição extremamente desconfortável. Enquanto a Brenda vai cair. Vai cair. Vai, Brenda. Pro, Brenda. Brenda. Essa é a sua hora, minha filha. Corre. Finaliza ela. Finaliza o gol. Finaliza. Finaliza. Vai, Brenda. Vamos, Brenda. Gente, estamos num ponto crucial do jogo. A Brenda vai ganhar os mil reais. Miss Lê vai ganhar os mil reais. Recupera maravilhosamente bem. Eita, coração. Eu não perco por nada. Nossa, agora, depois dessa recuperação aí, ficou difícil mesmo. Nossa, a disputa está cada vez mais. Abre, a Miss Lê vai cair de novo. Vem, Brenda. Vem, Brenda. A Miss Lê vai cair. Vem, Brenda. Corre. Estou rindo. Ah. Ai, desculpa. Vou dificultar. Vou dificultar. Vai, Brenda. Vai, Brenda. Vai, Brenda. Vai, Brenda. Eu acho que eu tenho uma vencedora. Vai, Brenda. Vai, Brenda. Vai, Brenda. Joga a água nela. Joga a água nela, Brenda. Recuperou de novo. Vai, Brenda. Não é possível, cara. Estamos vivendo, Brasil. Aqui é um jogo de emoções a todo instante. Vai, caiu. Caiu. Ela caiu. O desgaste físico foi intenso. Brenda Bauer. Marabéns. Marabéns. Aqui é a Brenda Bauer. Tinha um potinho para a mamãe aqui. Mostrou um coração de guerreiro. Finalizou o adversário e o oponente na hora certa. E a Miss Lê, agora só resta chorar. Perdi mil reais. Milão. Então, Brenda, o que você vai fazer com esse milão? Não sei. Estou pensando. Você já pode pegar o cartão comigo. Agora, como falou, está disponível para você. Deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí, galera. O desafio foi muito legal. Parabéns para as duas. Galera, compartilha com geral, hein? Foi bem, galera. Tchau. Tchau.